Slow Brain Caillou estava indo a uma feira de comidas com vovó e vovô. Uau! Olha toda essa comida, vovô! Isso mesmo, Caillou. É chamada Feira da Comida Mundial. As pessoas aqui estão fazendo comidas de vários países, Caillou. É uma boa oportunidade para você experimentar comidas que nunca comeu antes. Caillou podia cheirar várias coisas em comum, mas não sabia o que elas eram. O que pode cheirar, Caillou? Não sei, mas cheira muito gostoso. Bem, então vamos. Você nos guia. Minha barriga está começando a roncar. Oi, tudo bem? Como posso ajudá-lo hoje? Olá, este é meu neto Caillou. Ele irá experimentar algumas comidas do mundo. Bem, Caillou, veio ao lugar certo. Você já experimentou um taco? Caillou pensou em toda comida boa que mamãe e papai fizeram para ele em casa. Mas ele não lembrava de ter experimentado taco antes. Acho que não. O que é? Taco tem uma casca crocante por fora, com um recheio saboroso por dentro. Decidido, então. Um taco, por favor. Aqui está Caillou. Agora cuidado, Caillou. Não aperte muito... Forte! Nossa! O taco de Caillou tinha se quebrado. Parecia tão delicioso e ele não teve nenhuma chance de dar uma mordida. Isso pode acontecer com tacos. Aqui, pegue outro. Na casa. Obrigada! Lembre-se de ter cuidado agora. Tente não apertar tão forte. Caillou segurou o taco com cuidado em suas mãos e deu uma mordida. Hum! É muito bom! Caillou achou que os tacos eram muito saborosos e gostou de como a parte de fora era crocante. É crocante? Ah, experimente! Ok, Caillou. Para onde agora? Uma mulher na próxima banca estava mexendo uma panela grande de metal. Caillou se perguntou o que poderia ser. Olá! Este é o Caillou. Ele está experimentando comidas novas hoje. Prazer em conhecê-lo, Caillou. O que está mexendo? É curry. Curry é uma comida muito popular em um país chamado Índia. E é cheio de temperos interessantes. Esse aqui é apimentado. E esse aqui é suave. Caillou nunca tinha ouvido falar da Índia ou curry antes. Índia? Onde é isso, vovô? Índia é um país do outro lado do mundo, Caillou. Pode nos dar um apimentado e um suave, por favor? Obrigado. Comerei o apimentado. Hum! Perfeito! Caillou notou que o rosto do vovô começou a ficar vermelho? O que foi, vovô? O curry apimentado é muito forte para seu avô, Caillou. Aqui, tome isso. Uma bebida feita com iogurte chamada Lassie. Irá ajudar a refrescar. Oh! Obrigado. Muito melhor. Curry apimentado parece assustador. Caillou queria experimentar todas as comidas, mas ele não queria comer nada muito apimentado. Tudo bem, Caillou. Este é apenas um pouquinho apimentado. Prometo. Caillou sentiu um pequeno formigamento na boca dos temperos, mas não deixou sua face vermelha como vovô. Não é nada apimentado? Acho que devo comer o suave da próxima vez também. Obrigado pelo curry. Olá! Querem experimentar o sushi? Hum! Meu favorito! Sushi? Isso mesmo! Sushi é de um país chamado Japão. É feito com arroz e peixe cru. Caillou não gostou nada da ideia de peixe cru. Peixe cru? Ech! Pode nos dar três, por favor? Um para mim, um para vovó e um para o Caillou. Experimente! Nunca se sabe. Pode se tornar o seu favorito. É muito estranho. Não posso comer, vovô. Diferentes pessoas gostam de diferentes comidas. Eu sei. Que tal você e vovó acharem um banco de piquenique e levarei algo que você adorará? Vovô havia trazido algo, mas ele estava mantendo o segredo. O que tem aí, vovô? Terá que adivinhar. Caillou gostava de adivinhar. Ok. E se eu disser que é feito misturando farinha, ovos e água? Ok. Bem, e se eu disser que essa comida vem de um país chamado Itália? Ah, eu sei! Pizza! Quase. E se eu disser que essa é sua comida favorita no mundo inteiro? Caillou sabia o que vovô estava escondendo. É espaguete! É isso aí. É meu favorito. Tão bom! Caillou se divertiu muito experimentando comidas variadas na feira. Mas ele adorava o seu espaguete. Caillou estava na praia com mamãe, papai e Rose. Papai iria levá-lo para explorar. Pronto para explorar as piscinas de rochas, Caillou? De onde vieram as piscinas de rochas? Elas não estavam aqui antes? Elas estavam. Você não podia vê-las porque estavam escondidas embaixo d'água. Quando a maré é baixa, pequenas partes do mar ficam entre as rochas, incluindo animais marinhos que estavam escondidos lá. Caillou não gostava da ideia de animais marinhos escondidos. Mas e se acharmos algo assustador? Como um tubarão! Não se preocupe, Caillou. Não haverá tubarões. Siga-me! Não promete! Prometo, Caillou. Mas cuidado! Algumas rochas podem ser escorregadias. Divirta-se, Caillou, e cuidado. Eu e a Rose vamos escrever uma mensagem na areia para mostrá-lo quando voltar. Ok, mamãe! Vê algo nessa aqui, Caillou? Caillou olhou bem, mas não pôde ver animal algum. Não, está vazia. Tudo bem, continuamos explorando. E esta aqui? Eu vi algo! Era um tubarão! Não acho que era um tubarão, Caillou. Vem olhar de novo. Caillou olhou de novo. Não era um tubarão, afinal. Oh! É apenas um peixe pequeno. Olha ali! Tem outro! E outro! Há muitos pra contar! Os peixes poderão voltar ao mar quando a maré subir, não é? Correto, Caillou! Você é um bom explorador. Vamos ver o que mais podemos achar? Caillou deu tchau para os peixes e foi procurar mais animais. Caillou estava dando passos cuidadosos. Ele não queria escorregar e molhar seus shorts. Uau! Caillou! Venha ver! No fundo da piscina, Caillou viu algo muito estranho. Papai, não é um animal marinho. É só uma flor. Mas flores não crescem embaixo d'água. Crescem? Parece um pouco com uma flor, Caillou. Mas é na verdade um animal chamado anêmona marinha. An... Anema... An... 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 Conseguiu! Caillou achou que a anêmona marinha era a coisa mais estranha que tinha visto. Papai, ajuda! Ele me pegou! Ha ha! Fique parado, Caillou! Não está tentando machucá-lo, viu? É apenas um caramujo. É muito gosmento. Papai, olha ali! Muito bem, Caillou. É um pequeno Siri. Caillou gostou de como o Siri movia de um lado para o outro. Ele estava dançando. Olha, papai! Eu sou um Siri. Siris podem viver na terra e no mar. Quer ver mais de perto? Por favor. Cuidado, papai! Tudo bem, Caillou. Apenas tenho que evitar suas... Pinças. Dói, papai? Não, ele é muito pequeno. De todos os animais marinhos que Caillou tinha visto aquele dia, o Siri era o seu favorito. Bem, melhor irmos, Caillou. A maré irá subir em breve e não queremos molhar nossos pés. Tchau, Sr. Siri. Mamãe! Oi, Caillou. E aí? Como foi nas piscinas de rochas? Vi todos os tipos de animais marinhos. Meu favorito foi o Siri. Olha! Que ótimo, Caillou. Bem, Rose e eu estávamos ocupadas também. Uau! É seu nome, Rose. E aquele é meu nome. Estive ensinando Rose suas letras. Ótimo, Rose. Não se preocupe, Rose. Agora todos os animais que encontrei poderão ler nossos nomes. Ah, não! Um Siri! Clique, clique! Caillou adorou conhecer todos os animais marinhos nas piscinas de rochas. Aprender na praia foi muito divertido. Caillou e seus amigos estavam no parque. Caillou estava muito animado porque hoje eles iriam jogar futebol. Ok, pessoal. Estamos prontos para jogar futebol? Estamos prontos, vovô. Você será do nosso time? Não. Eu serei o juiz. Meu trabalho é fazer com que todos sigam as regras e divirtam-se. Eu farei mais de cem gols. Você pode, Léo. Mas o mais importante é que joguemos como um time. O que precisamos fazer primeiro é aquecer um pouco. Caillou estava um pouco confuso. Aquecer? Mas não está nem frio. É um tipo diferente de aquecimento, Caillou, para aquecer os nossos músculos. Olhe, copie o que faço. Primeiro, toque seus pés. Depois, alcançamos o céu. Então, giramos para a direita. E então, giramos para a esquerda. E finalmente, rodamos nossos quadris. Assim. Isso, Rose. Aqueça conosco. Caillou achou o aquecimento muito divertido. Pronto, terminamos. Agora estão aquecidos e prontos para jogar. Vamos! Vamos! Boa sorte, Caillou! Ok, todos prontos? Três, dois, um... Caillou driblou a bola pelo campo. Ele queria marcar um gol. Aqui, Caillou! Passe para mim! Estou livre, Caillou! Caillou podia ouvir Sara e Léo. Mas ele queria marcar um gol sozinho. Caillou estava bem triste. Ele quem deveria ter marcado. Vamos lá, Caillou. Seus colegas precisam de você. Não é justo, vovô. Eu queria marcar um gol. Futebol é um jogo de time, Caillou. Você, Sara, Léo e Clementina têm que trabalhar como time e marcar um gol juntos. Veja, deixa eu lhe mostrar. Ok, Caillou. Veja se consigo pegar a bola. Ah, não! Agora Léo está com a bola. Viu? Se trabalharem juntos como um time é muito mais fácil. Caillou viu que todos deveriam trabalhar como um time. Ok, vovô. Acho que estamos prontos para jogar agora. Ótimo! Caillou driblou a bola até o gol novamente. Passe, Caillou! Passe aqui! Caillou parou de driblar e passou a bola para o Léo. Uau! Oba! Muito bem, pessoal! Foi um ótimo gol, Sara! Obrigada, Caillou. Caillou, conseguimos todos juntos. Caillou correu atrás da bola, mas era difícil pegar. O outro time a estava passando por todo lugar. Ah, não! Ótima defesa, Clementine! Obrigada! Clementine chutou a bola alto e Caillou e Léo correram atrás dela o mais rápido que puderam. Fique pronto, Caillou! Essa era a chance de Caillou. Ele mirou e chutou a bola direto no gol. Conseguimos! Fizemos outro gol! Bom trabalho, time! Foi um gol muito bom que marcou, Caillou. Não foi só eu, vovô. Todos trabalhamos como um time. Eu sou um monstro assaltador. Ok, time. Prontos para irem de novo? Sim! Vovô procurou pela bola, mas não pôde vê-la. Ei, alguém viu a bola de futebol? Eu sou um monstro assaltador. Eu sou um monstro assaltador. Eu sou um monstro assaltador. Rosi! Volte! Caillou estava muito feliz por ter feito um gol, mas estava mais feliz por estar em um time com todos os seus amigos. Era uma manhã ensolarada e mamãe e papai haviam levado Caillou em um passeio misterioso. Ele estava animado para descobrir aonde estavam indo. Onde estamos, mamãe? Descobrirá logo, Caillou. Quero saber agora. Caillou estava entediado por estar no carro. Parecia que estavam dirigindo há horas. Caillou olhou ao redor, mas não havia nada por perto. Não há nada aqui. Onde estão os prédios? Este é o Parque Nacional, Caillou. Não tem nenhum prédio. Apenas milhas e milhas de natureza e ar fresco. Então o que faremos aqui? Vamos fazer um... Piquenique! Caillou achava um piquenique uma ótima ideia. Ele estava faminto. Quando o piquenique acabou, Caillou tinha muita energia. Ele não conseguia ficar parado. Podemos explorar agora? Quero encontrar um leão ou um tigre. Eu acho que não tem nenhum desses aqui, Caillou. Mas tem vários pequenos coelhos e esquilos. E agora há um urso também! Teddy! Caillou não gostava tanto de andar pela floresta. Ele achava um pouco entediante. Com licença, Caillou virou-se e viu um homem vestido de maneira estranha com um chapéu grande os alcançando. Oi, sou o Bob. Um dos monitores do parque. Acho que deixou cair isso, carinha. Caillou estava confuso. Por que o homem estava com seu lixo? Não, está vazio. Então não preciso mais. Você não deve jogar coisas no chão depois de usá-las. Deve certificar-se de jogá-las no lixo. Por quê? Bem, se todos jogassem seu lixo o tempo todo, o parque seria uma bagunça. E alguns animais poderiam confundir com comida e se machucar ao tentar comer. Caillou não gostou de como aquilo soava. Ele não queria que os animais se machucassem. Ah, não! Eu irei jogar no lixo mais tarde, então. Esta é uma ideia muito boa. Melhor ainda, você pode reciclá-los. O que é reciclar? É quando reutilizamos coisas para fazermos outras. Como esta sua garrafa. Hum! Papai, o monitor Bob pode caminhar conosco. Claro que pode! Caillou queria saber mais por que reciclar era importante. Que tipo de coisas podemos reciclar? Bem, você pode reciclar latas, papelão, papel, vidro e plástico. Mas depois deve lembrar-se de não pôr tudo numa mesma lixeira. E depois, Bob? Quando você recicla uma coisa, ela é destruída e transformada em novas coisas. Ah, como um círculo. Rodando, rodando. Exato. Muito, muito bem. Depois de uma longa caminhada, Caillou e sua família estavam prontos para ir para casa. Com licença. Obrigado por me ensinar tudo sobre reciclagem. O prazer foi meu. Aqui algo para você, Caillou. Um para você e um para a Rose. Uau! Obrigado! Caillou, o monitor do parque! Tchau, monitor Bob! Espere! Temos que manter o parque limpo. Caillou adorou explorar a natureza hoje. Ele mal podia esperar para ser Caillou, o monitor do parque, novamente. Caillou e Léo estavam se divertindo brincando juntos no parque. Léo trouxe seu caminhão verde favorito para mostrar a Caillou. Uau, Léo! Seu caminhão é tão legal. Trarei o meu vermelho amanhã e apostaremos corrida. Ok, mas o meu será o mais veloz. Vamos ver. Hora de ir, Caillou. Mas não quero ir. Eu e o Léo estamos brincando. Você pode terminar seu jogo amanhã, então. Tá bem. Até amanhã, Léo. Tchau, Caillou. No dia seguinte, Caillou estava muito animado para brincar com Léo no parque. Ele pulou da cama e ficou pronto o mais rápido que pôde. Ah, mamãe! Caillou estava coberto de pintas vermelhas. Ele não sabia o que eram, mas elas coçavam muito. Mamãe! Nossa! Parece que você está com catapora. Catapora? São pequenas pintas que coçam. Nada com o que se preocupar. Mas lembre-se de não coçá-las. Ou irá ficar pior. Vou preparar um banho, para você não se sentir pior. Enquanto mamãe preparava o banho, Caillou ficou se olhando no espelho. Ele tentou contar quantas pintas vermelhas ele tinha. Seu banho está pronto. Caillou sabia que não podia coçar, mas ele não conseguia. Caillou, sem coçar. Mas coça tanto, mamãe! Se não coçar e tomar muitos banhos, suas pintas irão desaparecer mais rápido. Caillou não sentia tanta coceira na banheira. E brincar com o patinho o ajudou a esquecer. Quack! Quack! Como está aí, Caillou? Acho que estou pronto para sair e brincar com o Rio agora. Não coça mais. Sinto muito. Não pode sair de casa hoje, Caillou. Você está doente. Precisa ficar em casa e descansar. Caillou estava muito triste por não poder ir brincar de caminhão com o Léo. Afinal, ele não sentia mais coceira. Não pode ver Léo até que as pintas desapareçam. Se não, deixará Léo doente também. Caillou não queria deixar Léo doente. Então ele ouviu a mamãe e voltou para a cama. Caillou estava ficando entediado de esperar suas pintas sumirem. Ele achava muito difícil não coçar. Elas coçavam muito. Caillou, está se coçando? Não consigo, mamãe. Elas coçam muito. Eu tenho um creme especial que pode ajudar. Mamãe, faz cócegas. Quando mamãe terminou, ela pegou uma folha de adesivos. Para que estes adesivos? É surpresa. Mamãe colou as pintas vermelhas no dinossauro de Caillou. Meu dinossauro também tem catapora. Logo, eu e o dinossauro vamos nos sentir melhor. Aí podemos brincar com Léo. Na manhã seguinte, Caillou olhou-se no espelho. Suas pintas estavam finalmente desaparecendo. Mamãe, venha ver! Que bom, Caillou. Você está quase curado. Caillou mostrou à mamãe que seu dinossauro tinha menos pintas também. Eu e o dinossauro podemos ir brincar lá fora? Quero mostrar meu caminhão para o Léo. Ainda não, Caillou. Você tem que esperar que a catapora tenha sumido completamente. No dia seguinte, todas as pintas de Caillou haviam desaparecido. Ele pegou seu dinossauro e caminhão e correu para dar as boas notícias a todos. Mamãe, papai, olhem! Tcharam! Vejo que as suas pintas e as pintas do dinossauro sumiram. Sim! Posso ir brincar agora? Sim, Caillou. Pode ir após o café. Pode acordar a Rose para mim? Rose, adivinha! Minhas pintas sumiram, então vamos para o par... Agora, Rose estava coberta de pintas. Catapora! Mamãe, vem cá! Caillou sabia o que havia acontecido com Rose. Olha, mamãe! Agora a Rose tem catapora. Não se preocupe, irei cuidar de você. Não quer ir ao parque brincar com o Léo de caminhão? Hoje não. Doutor Caillou precisa cuidar de Rose. Aqui. Se tomar vários banhos e não coçar, você ficará sem as pintas, como eu e meu dinossauro. Rose sabia que iria sentir-se melhor logo com o Dr. Caillou cuidando dela. A família de Caillou estava a caminho das compras, mas papai passou direto pelo mercado. Caillou estava confuso. Papai, passou a loja! Não vamos ao mercado hoje, Caillou? Nós vamos a um lugar chamado Feira do Produtor. O que é Feira do Produtor? É o lugar onde os fazendeiros trazem tudo o que cultivam. Tem comida lá? Sim, muitas comidas, Caillou. Quando chegaram, Caillou viu que a Feira do Produtor era bem diferente do supermercado. Toda a comida estava em mesas com um fazendeiro atrás de cada banca. De onde veio toda essa comida, papai? Os fazendeiros cultivam sua comida e a trazem direto para cá. Tudo muito fresco. Caillou procurou bananas, mas não podia vê-las em lugar algum. Mamãe, onde estão as bananas? Bem, Caillou, essa comida é cultivada aqui, mas bananas vêm de muito, muito longe. Bananas não crescem aqui? Não, as bananas vêm de tão longe que precisam de um avião para chegar até o mercado. Caillou gostou de imaginar bananas voando de avião. Então Caillou lembrou-se de algo. Morangos podem crescer perto daqui. Eu vi a vovó cultivá-los em seu jardim. Correto, Caillou. Mas eu não vejo nenhum morango. É porque é primavera. Você não pode comer morangos até que estejam maduros. E eles não estarão até o verão. Haviam mais que apenas frutas e vegetais na feira. Eles passaram por uma banca de queijos com vários queijos fedidos. Caillou experimentou um feito de leite de cabra ao invés de leite de vaca. Ele achou o gosto engraçado. Se tem leite de cabra, quer dizer que tem cabras por perto também. Acho que tem um logo ali, Caillou. Caillou nunca tinha estado tão próximo de uma cabra antes. O fazendeiro até o deixou alimentá-lo diretamente de sua mão. Aquela moça é fazendeira? Seu chapéu parece bobo. Ela é um tipo diferente de fazendeira. Ela cria abelhas e vende seu mel. O chapéu a impede de ser picada pelas abelhas. Caillou experimentou o mel em um palito. Estava delicioso. A fazendeira foi simpática e deixou Caillou experimentar seu chapéu. Como estou, Rose? Engraçado! Em outra mesa, Caillou viu uns vegetais longos e finos. Mamãe, o que são aqueles? Ah, eles são aspargos. É um vegetal. Aspargos? É um nome engraçado. Caillou gostou tanto da palavra que disse várias vezes. Aspargos! Compramos alguns? Tem uma receita de sopa maravilhosa. Mas preciso de mais um vegetal, Caillou. Pode me ajudar? Que tal aquelas cenouras? Err! Estão cobertas de lama. É porque elas foram puxadas direto do solo esta manhã, Caillou. Frescas da fazenda. Em casa, Caillou lavou os vegetais enquanto mamãe os cortava. Eles colocaram os ingredientes que compraram no liquidificador. Quer apertar o botão, Caillou? Sim, por favor! Na hora do jantar, todos tinham uma tigela de sopa. Caillou provou, mas não tinha certeza se gostou. O que achou, Caillou? Não é tão bom quanto o espaguete, mas foi divertido escolher todos os vegetais. Bem, terá que terminar seu jantar se quiser sobremesa. Mamãe trouxe tigelas de sorvete com mel da feira. Caillou achou que era a melhor coisa que ele havia provado. Podemos voltar à feira do produtor em breve? Sim, Caillou. A próxima será no verão. Então veremos o que eles têm. Talvez eles terão os morangos! Morangos! Caillou teve que acordar cedo hoje para ir a um lugar especial. Acorde, Caillou. É hora de ir em uma aventura fantástica. Que tipo de aventura, papai? É surpresa? Que tipo de surpresa? Não posso revelar a surpresa, Caillou, mas será muito molhada. Molhada? Caillou ouviu o vovô chegar lá embaixo e mal podia esperar para abraçá-lo forte. Vovô, por que esse chapéu engraçado? É meu chapéu da sorte especial, Caillou. Sempre que o uso, ele me traz sorte. O que o faz da sorte? Ah, terá que esperar para ver, Caillou. Caillou não tinha ideia para que serviu o chapéu bobo do vovô. Mas mal podia esperar para descobrir. Aquilo são peixes? Uau! Nós vamos pescar! E você não pode ir pescar sem seu próprio chapéu da sorte. Caillou estava tão animado. Ele sentiu-se como um pescador de verdade. Estou pronto! Vamos! Bem, espere. Primeiro precisamos de comida para os peixes. Caillou e vovô entraram em uma loja no lago chamada Loja de Isca. Estava cheia de minhocas e insetos. Você pode comprar insetos, vovô? Peixes adoram comer insetos. Eles ficam na linha de pesca e os peixes nadam direto até nós. Papai voltou com um balde cheio de minhocas. Caillou estava muito surpreso. Eca! Minhocas? Peixes adoram comer minhocas. É como pão com geleia para eles. Os pescadores esperaram pacientemente para pegar peixes. Mas Caillou tinha dificuldade em ficar acordado. Ainda era muito cedo. Quando os peixes virão comer? Eles não estão com fome? Shhh! Temos que ficar muito quietos. Se fizermos barulho, espantaremos os peixes. Caillou tentou ao máximo ficar quieto. Ele ouviu a água fluindo e o carretel dos pescadores sentados ao lado. Olha ali! Aquele homem pegou um peixe! Por que ele jogou o peixe de volta à água, papai? O peixe era muito pequeno para ser pescado ainda. Ele jogou na água para que ele possa crescer primeiro. Caillou estava ficando cansado de esperar e ter que ficar parado. Por que não pegamos nada ainda, papai? Onde estão os peixes? Quando você pesca, tem que ser muito paciente. Como o vovô. Ele tem muita experiência. Caillou e papai olharam para o vovô. Ele havia pegado no sono. Por que não fazemos uma pausa? Papai e Caillou foram ver os barcos de pesca. Os pescadores estavam descarregando caixas de peixes. O que os pescadores farão com todos aqueles peixes? Eles irão vendê-los ao mercado, então as pessoas os compram para comê-los. Caillou queria muito levar um peixe para casa. Se pegarmos um peixe, poderíamos comê-lo no jantar. Podemos tentar de novo? Claro que podemos, Caillou. Caillou estava muito determinado em pegar um peixe. Ele ficou o mais parado possível e esperou pacientemente. Está fazendo um ótimo trabalho, Caillou. Shhh! Papai, vai assustar os peixes. De repente, Caillou sentiu um puxão em sua linha de pesca. Papai, eu peguei um! Rápido! Recolha, recolha! Caillou recolheu sua linha. Havia um pequeno peixe se mexendo no anzol, mas ele caiu de volta na água. Ah, não! Mas eu esperei, esperei! Não se preocupe, Caillou. Mais sorte na próxima vez. Apenas continue praticando. Caillou estava feliz por ter ido pescar, apesar de não ter pego nada para levar para casa. Todo esse ar puro me deixou com fome. Mas ainda não pegamos nada. Vovô teve uma ideia. Eu sei onde sempre tem muitos peixes. Aí está o meu pequeno pescador. Uau! É um peixe muito grande. Muito bem, Caillou. Onde você o pegou? Caillou não conseguia parar de rir. Nós pegamos na peixaria. Era um dia ensolarado e Caillou estava brincando em seu quintal. Anda, cavalinho! Caillou ouviu alguém rindo no quintal ao lado. Havia uma garotinha que ele não conhecia. Oi, meu nome é Caillou. Quer brincar comigo? Olá, sou Isabel. Sim, Caillou. Isabel usava palavras estranhas. Caillou não entendia tudo o que ela dizia. Mamãe me deu bolinhas novas. Quê? Caillou sentou-se e jogou suas bolinhas pelo gramado. Você pode ser bolinhas vermelhas e eu azuis. Rojo! Caillou não havia ouvido aquelas palavras antes. Ele gostou de como soavam. Rojo! Quando o jogo acabou, Isabel tirou um coelhinho branco de brinquedo do seu bolso. Caillou estava muito curioso. Uau! Quer ser minha amiga? Isabel sorriu para Caillou e concordou. Ela tocou sua bochecha com o coelhinho. Sim, mas primeiro você deve me salvar daquele dragão. Dragão? Aquele é o Gilbert. Não, é o dragão assustador. E o tesouro? Vai precisar de uma espada. Caillou estava animado. Caillou estava animado. Ele sabia que juntos poderiam derrotar qualquer dragão. Atacar! Caillou, o que estão fazendo? Eu e Isabel estamos lutando contra o dragão. Você tem muita imaginação, Caillou. Essa é a princesa Isabel. Ela mora no castelo vermelho ao lado. Bem, prazer em conhecê-la, Isabel. Agora vamos, Caillou. É hora do jantar e Gilbert precisa descansar. No jantar, Caillou contou a toda sua aventura com a princesa Isabel. Então, o dragão rugiu. Caillou, por favor, não fale de boca cheia. Isabel tinha uma palavra engraçada para as bolinhas. Rojo. Não, Caillou. Rojo significa vermelho em espanhol. Ela estava ali dizendo a cor da bolinha. Por que ela fala espanhol? Porque Isabel é da Espanha. Eu conheci seus pais hoje. Eles irão voltar para a Espanha amanhã. Espanha? Onde fica? Bem, aqui é onde estamos. E aqui é onde Isabel mora. Mas é muito longe. Eu não quero que ela vá. Caillou estava muito chateado. Ele não queria perder sua nova amiga. Fique tranquilo, Caillou. Embora Isabel esteja voltando para a Espanha, vocês ainda podem ser amigos. Dê algo a ela como recortação. Isso deu uma ideia a Caillou. No dia seguinte, era hora de Caillou despedir-se de Isabel. Tenho um presente para você. Para não se esquecer de mim. Rojo. Graças, Caillou. Isso é para vencer o dragão. Uau! Adiós, Caillou. Adiós, Isabel. Uns dias mais tarde, Caillou estava terminando sua aventura. Mas não era tão divertido sem Isabel. Tenho uma surpresa para você no computador. Caillou estava muito animado, então correu para o computador. Mas quando ele chegou, a tela estava apagada. Ele estava confuso. Olá, Caillou! Isabel! Isabel segurou a bolinha vermelha que Caillou havia lhe dado. E ele segurou o coelhinho branco que ela havia dado a ele. Ele estava muito feliz por ver sua amiga novamente. do, Caillou, Jesus. E aí e com Legenda Adriana Zanotto